A Junior Achievement é uma organização não governamental criada em 1919 nos Estados Unidos com o objetivo de estimular o empreendedorismo entre os jovens. Presente em 130 países e nos 27 estados brasileiros, a Junior mobiliza cerca de 700 adolescentes no Piauí com a formação de mini-empresas nas escolas. Cada mini-empresa cria seus próprios produtos. PVC, fitas cassete, copos descartáveis, recortes de jornais. Tudo acabou virando luminárias e com uma preocupação com a sustentabilidade ambiental. Mas o mais interessante é o nível de organização dos trabalhos. Os produtos passam antes pelo planejamento, pesquisa de mercado, fabricação, exposição e vendas. Não sem antes ser submetidos ao controle de qualidade. A mini-empresa do estudante Matheus criou luminárias com cola, linhas coloridas, madeira e balões como moldes. Normalmente a gente procura fixar um funcionário naquela tarefa, mas se for preciso a gente faz algumas mudanças. Mas normalmente no começo de cada jornada é feita no quadro a divisão das tarefas. E aí, com base naquela divisão, eles vão realizar as atividades lá. A mini-empresa de Lucas e Jusiane criou cases para notebooks. A gente tem um ornograma onde a gente mostra todas as etapas de produção do produto. Aí, como eu já falei, tem o QC, que é o controle de qualidade. Se o produto passar no QC, aí ele já vai para a embalagem, para a etiqueta, aí vai para as vendas. Se não passar no QC, ele retorna até a etapa onde ocorreu o defeito ou alguma coisa de errado no produto. A Line, que ajudou a criar suportes para notebooks, ficou surpresa com a própria capacidade criativa. Muita coisa você aprende. Não é só fazer um produto, não é só querer ser criativo, mas você leva um monte de coisa para a vida. Tipo, lidar com pessoas que simplesmente é complicadíssimo. No próximo dia 16, no dia do aniversário de Teresina, cerca de 200 adolescentes de 29 mini-empresas como essas, participarão do desafio Cidade Verde. A gente só espera que esse desafio que está sendo dado para eles, eles vão realmente superar as expectativas.